A ventilação não invasiva vírgula mais conhecida como OVNI vírgula C-O-N-S-I-S-T-E-E-M-U-A-M-M-E acento agudo T-O-D-O-P-A-R-A-J-U-D-A-R-N-A Respiração de uma pessoa vírgula através de aparelhos que não usam introduzidos no sistema respiratório vírgula como a é o caso da entubação que precisa de ventilação mecânica vírgula também chamada de respiração por aparelhos. Este método funciona facilitando a entrada de oxigênio pelas vias aéreas devido a uma pressão de ar vírgula que é aplicada como o xílio de uma máscara vírgula que pode ser facial ou nasal. Geralmente vírgula ou médico-pneumologista indica a ventilação não invasiva para pessoas que tenham doença pulmonar obstrutiva crônica vírgula chamada também de dipoque vírgula asma vírgula edema pulmonar devido problemas no coração e síndrome de apneia obstrutiva do zono vírgula sendo o tipo mais usador que PAP. Nos casos em que uma pessoa apresenta bastante dificuldade para respirar vírgula com que dá dois níveis de oxigênio e anosangio, NAND expiram vírgula ventilação não invasiva NAND é indicada vírgula D-E-V-E-N-D-O-S-E-R-R-E-A-L-I-Z-A-D-A-S-O-U-T-R-A-S-T-E-A-C-N-I-C-A-S-Q-U-E-G-A-R-A-N-T-A-M-M-A-I-S-O-FERTA-DE-O-X-GÊN-U-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U- Para melhorar as trocas gasosas, vírgula facilitando a respiração através de uma pressão que exerce na abertura das vias aéreas e ajudando nos movimentos de inspiração e expiração. Este método pode ser indicado por um pneumologista ou clínico geral e realizado por um fisioterapeuta ou enfermeiro. Empeçoas que apresenta as seguintes condições 2. Insuficiência respiratória 2. Doença pulmonar obstrutiva crônica 3. Edema pulmonar causado por problemas no coração 4. Asma 5. Síndrome do desconforto respiratório 5. Dificuldade respiratória Empeçoas imunodeprimidas Na maioria das vezes, vírgula ventilação não invasiva é utilizada em conjunto como tratamento com medicamentos e temas vantagens de 0.1 método que oferece menos risco de infecção, vírgula E-N-A-T-U-A-R-E-Q-U-E-R-C da sangue permite que a pessoa fale, vírgula com a etusa durante a uso da máscara. 5. Como a E-D-Fácil utilização, vírgula existem modelos portáteis que podem ser usados em casa, vírgula como a E-O-C-A-Z-O-C-P-A-P-I-R-E-N-C-I-P-A-I-S-T-I-P-I-O-S-O-S-A-P-I-O-S-A-P-I-O-S-A-P-I-O-S-A-P-I-O-S-A-P-I-O-S-A-P-I-O-S-A-P-I-O-S-A-P-I-O-S-A-P-I-O-S-A-P-I-O-S-A-P-I-O-S-A-P-I-O-S-A-P-I- 6. Aumentando a pressão nas vias respiratórias, vírgula facilitando as trucas gásosas e alguns modelos podem ser utilizados em casa. Em geral, vírgula estes aparelhos requerem uma regulação específica feitas por um fisioterapia e a pressão é aplicada dependendo da condição respiratória de cada pessoa. Os tipos de aparelhos utilizados na ventilação não invasiva possuem várias interfaces, vírgula ou seja, vírgula existem diferentes máscaras para que seja aplicada a pressão do aparelho ou sobre as vias respiratórias como as máscaras nasais, vírgula faciais, vírgula tipo capacete que são colocadas diretamente na boca. Desta forma, vírgula, os principais tipos de avenição 2.1.CP-EP e O-CP-AP é o tipo de ventilação não invasiva que funciona aplicando a uma pressão contínua durante a respiração, vírgula estosainifica que utiliza dos aumentam um nível de pressão, vírgula não sendo possível ajustar a quantidade de vezes que a pessoa vai respirar. Este aparelho pode ser usado por pessoas que tenham controle sobre a respiração e é contraindicado para pessoas que tenham alterações neurológicas ou problemas respiratórios que dificulta o controle da respiração. O-CP-AP é muito utilizado para pessoas como a peneia do zono, vírgula pois permite que as vias respiratórias fiquem abertas a tempo tido, vírgula mantendo a passagem de oxigênio constantemente durante o período que a pessoa está dormindo. O-CP-AP é ainda, vírgula, o disparo da pressão não é realizado pelo esforço respiratório da pessoa é depois, vírgula, como a ajuda do bico a pé é possível manter os movimentos da respiração continuamente, vírgula, não permitindo que a pessoa fique sem respirar, vírgula, sendo muito indicado para casos de insuficiência respiratória. 3.PAV-EV-AP é se opa, vírgula, c-o-n-h-e-c-i-d-o-c-o-m-o-a-ventilação proporcional assistida, vírgula, é o tipo de aparelho mais utilizado em hospitais nas utiliza funcionais e adaptando as necessidades respiratórias da pessoa, vírgula, por isso, o fluxo de ar, vírgula, a frequência, a respira-te-o-acento agudo, r-i-a-e-a-p-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-r-e-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r- 3. S.S.H.W.O.K.E.S.H.E. Nas vias respiratórias muda de acordo com o esforço que a pessoa faz para respirar. Apesar de poder ser usado na ventilação não invasiva, este aparelho é mais usado para controlar a respiração de pessoas em ventilação invasiva, ou seja, vírgula entubada S. S.Q.U.A.N.D.O.N.A.T.O.E. Acento agudo I.N.D.I.C.A.D.A. Ventilação não invasiva A.A. Contraindicada nos casos de que a pessoa apresenta condições como parada cardiorrespiratória, vírgula perda da consciência, vírgula após cirurgias norosto, vírgula traumas e queimaduras na face, vírgula obstrução das vias aéreas. Além disso, vírgula, é preciso ter precaução e utilizar este método M. Mulheres grávidas, vírgula, e pessoas que estejam realizando nutrição por sonda, vírgula como obesidade mórbida, vírgula ansiedade, vírgula agitação e claustrofobia, vírgula que é quando uma pessoa tem a sensação de ficar presa e a incapacidade de ficarem a lugares fechados. O S.A.I.B.A.M.A.I.S.C.O.M.O. é feito tratamento para claustrofobia. Música